O Evangelho de João, capítulo 13 Jesus lava os pés dos discípulos Faltava somente um dia para a festa da Páscoa. Jesus sabia que tinha chegado a hora de deixar este mundo e ir para o Pai. Ele sempre havia amado os seus que estavam neste mundo e os amou até o fim. Jesus e os seus discípulos estavam jantando. O diabo já havia posto na cabeça de Judas, filho de Simão Iscariotes, a ideia de trair Jesus. Jesus sabia que o Pai lhe tinha dado todo o poder e sabia também que tinha vindo de Deus e ia para Deus. Então se levantou, tirou a sua capa, pegou uma toalha e amarrou na cintura. Em seguida pôs água numa bacia e começou a lavar os pés dos discípulos e a enxugá-los com a toalha. Quando chegou perto de Simão Pedro, este lhe perguntou Vai lavar os meus pés, Senhor? Jesus respondeu Agora você não entende o que estou fazendo, porém mais tarde vai entender. O Senhor nunca lavará os meus pés, disse Pedro. Se eu não lavar, você não será mais meu discípulo, respondeu Jesus. Então, Senhor, não lave somente os meus pés, lave também as minhas mãos e a minha cabeça, pediu Simão Pedro. Aí Jesus disse, Quem já tomou banho está completamente limpo e precisa lavar somente os pés. Vocês todos estão limpos, isto é, todos menos um. Jesus sabia quem era o traidor. Foi por isso que disse, todos menos um. Depois de lavar os pés dos seus discípulos, Jesus vestiu de novo a capa, sentou-se outra vez à mesa e perguntou Vocês entenderam o que eu fiz? Vocês me chamam de mestre e de senhor e têm razão, pois eu sou o mesmo. Se eu, o Senhor e o Mestre, lavei os pés de vocês, então vocês devem lavar os pés uns dos outros, pois eu tenho o exemplo para que vocês façam o que eu fiz. Eu afirmo a vocês que isto é verdade. O empregado não é mais importante do que o patrão, e o mensageiro não é mais importante do que aquele que o enviou. Já que vocês conhecem esta verdade, serão felizes se a praticarem. Não estou falando de vocês todos. Eu conheço aqueles que escolhi, pois tem de se cumprir o que as Escrituras Sagradas dizem. Aquele que toma refeições comigo se virou contra mim. Digo isso a vocês agora, antes que aconteça, para que quando acontecer, vocês creiam que eu sou quem sou. Eu afirmo a vocês que isto é verdade. Quem receber aquele que eu enviar, estará também me recebendo. E quem me recebe, recebe aquele que me enviou. Jesus aponta o traidor. Depois de dizer isso, Jesus ficou muito aflito e declarou apertamente aos discípulos. Eu afirmo a vocês que isto é verdade. Um de vocês vai me trair. Então eles olharam uns para os outros, sem saber de quem ele estava falando. Ao lado de Jesus estava sentado um deles, a quem Jesus amava. Simão Pedro fez um sinal para ele e disse, Pergunte de quem o mestre está falando. Então aquele discípulo chegou mais perto de Jesus e perguntou, Senhor, quem é ele? É aquele a quem vou dar um pedaço de pão passado no molho, respondeu Jesus. Em seguida, pegou um pedaço de pão, passou no molho e deu a Judas, filho de Simão Iscariotes. E assim que Judas recebeu o pão, Satanás entrou nele. Então Jesus disse a Judas, O que você vai fazer, faça logo. Nenhum dos que estavam à mesa entendeu por que Jesus disse isso. Como era Judas que tomava conta da bolsa do dinheiro, alguns pensaram que Jesus tinha mandado que ele comprasse alguma coisa para a festa ou desse alguma ajuda aos pobres. Judas recebeu o pão e saiu logo. E era noite. O novo mandamento. Quando Judas saiu, Jesus disse, Agora a natureza divina do Filho do Homem é revelada. E por meio dele é revelada também a natureza gloriosa de Deus. E se por meio dele a natureza gloriosa de Deus for revelada, então Deus revelará em si mesmo a natureza divina do Filho do Homem. E Deus fará isso agora mesmo. Meus filhos, não vou ficar com vocês por muito tempo. Vocês vão me procurar, mas eu digo agora o que já disse aos líderes judeus. Vocês não podem ir para onde eu vou. Eu lhes dou este novo mandamento. Amem uns aos outros. Assim como eu os amei, amem também uns aos outros. Se tiverem amor uns pelos outros, todos saberão que vocês são meus discípulos. Pedro é avisado. Simão Pedro perguntou a Jesus, Senhor, para onde é que o Senhor vai? Jesus respondeu, Você não pode ir agora para onde eu vou. Um dia você poderá me seguir. Pedro tornou a perguntar, Senhor, por que eu não posso segui-lo agora? Eu estou pronto para morrer pelo Senhor. Está mesmo? Perguntou Jesus. Pois eu afirmo a você que isso é verdade. Antes que o galo cante, você dirá três vezes que não me conhece. Eu vou te ver.